Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, manhã de domingo, como vocês podem ver a ondulação realmente reagiu com as ondas desde a tarde de ontem, as ondas subiram bastante, hoje elas continuam quebrando com média de 1 metro até com algumas séries um pouquinho maior, a formação bem rápida ali no inside e no coquinho ali quebrando bastante rápido mas esta manhã já não temos o vento, o que deixa as condições um pouco melhor, com o mar mais liso tempo de sol, temperatura da água em 21 graus e corrente de sul forte com certeza, banho com corrente